Voar, voar Passos de gás, asas de ilusão E o sonho atrás, feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais amargo fim Simplesmente só Rock tubo Ou quem sabe jazz Som sobre som Bem mais, bem mais O que sai de mim vem do prazer Te quero sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for O alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir E esconder no olhar Pedir não mais, que permitir Jogos de azar Val no lunar Sombras no porão E um show vulgar Todo verão Fugir, meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer cor Em qualquer cor Em qualquer cor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bom bom Dentro do bom bom A um licor a mais Dentro do bom bom E até que um dia chegue Enfim E que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração E até que um dia que register Faça o sinal Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Em qualquer cor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom há um licor a mais E até que um dia chegue em fim Em que o sol derrota será até o fim Do alto coração Mais alto coração Do alto coração Mais alto coração